É bacana pra todo mundo. Nós vamos fazer um lombo suíno. Vamos fazer junto essa receita. Vamos fazer junto, Edu. É um lombo suíno, alvinho do Porto com farofa de arroz. Olha que legal. Pra muita gente que... Eu acho totalmente diferente usar o vinho do Porto no lombo. Sim. Eu acho que é uma boa ideia. Então, aqui nós vamos fazer, então, um creme, né? Um molho pra servir. Tem vinho tinto, tem vinho do Porto, ele tem o mel, enfim, tem uma série de coisas que vai trazer muito sabor pra esse... Porque chegou na hora dela, ó. Mas pra você entender, como a gente vai fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Sim. Esse lombo tem uma característica muito interessante. Se você olhar, olha a textura. Bonita a textura dele. E olha aqui o marmoreio dessa carne aqui, ó. Você consegue perceber? Sim. E a umidade. Ele já é temperado, o que facilita demais. Esse não vamos colocar nada, Edu. É daí pra frigideira? É. Tá bom. Eu ia pedir só pra você ir colocando o azeite. O azeite. Pois não. Ó, então você corta dessa forma que a gente tá cortando. É, eu acho uma forma interessante pra você fazer no Natal, porque desse jeito, em cima da mesa, fica muito mais fácil. Ó, pra gente fazer. E na hora de servir também, não é, Len? Muita gente tem dúvida? Tem muitas dúvidas. Na hora de servir, fica mais prático você servir. E sempre perguntam como deixar o lombo menos seco, né? É, aqui é uma boa, acho que vai ser uma boa dica, acho que o pessoal vai gostar bem disso que a gente vai fazer, ó. Aqui eu vou tirar esse excesso aqui, ó, da gordura e aqui tá feito, ó. Sim. Vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui. Pronto. Aí aqui, ó. Vamos fritar só isso aí, né, Edu? Isso? Tá bom. Tá. Então, como já tá temperado, é só um generoso fio de azeite. E aí, coloca direto aqui na frigideira, ó. E você dá uma espaçada aqui neles. Você percebeu que eu tô aqui exagerando no azeite do Edu aqui, né, Edu? Não, é, Edu de casa. Você faz como você quiser. Vamos fazer. Vou aproveitar hoje o azeite do Edu. Vamos botar pra cá? Vamos. Olivardo, dá uma dourada de um lado. Sim. Aí. Ó, vamos, ó. Vamos lá. Fica à vontade. Vamos lá. Você tá acompanhando lombo suíno ao vinho do Porto com farofa de arroz. Pronto. Ó, gostei, Olivardo. Aqui, Edu. Hã? Aqui eu vou dar uma virada nele. Ah, tá. O importante aqui... Tá lindo, mano. Por que que eu já não estou adiantando o molho? Porque eu quero usar na mesma frigideira. Pode ser? Pode, lógico. Sabe o que a gente pode fazer aqui? Sim. A gente pode é fazer o arroz, pra adiantar o arroz. Pode fazer o arroz. A gente vai fazer os dois, ó. Sim. Pronto. Pode ser? Ó. Pode deixar, pode deixar. Tá. Eu passo pra cá, ó. Pronto. E a gente começa o arroz ali, ó. Tá jóia. O que você tá acompanhando a gente? Esse arroz combina com esse lombo, mas combina com outras receitas também, né, Olivardo? É só virar aqui, ó. Ó, fica tranquilo. Só aqui, ó. Quer que feche ou quer abrir? Pronto. Fechou. Ó. É. Então vamos fazer o... O arroz. O arroz. Ó, mas seu azeite, põe à vontade, meu. Ó, avô, tô aproveitando o azeite do Edu, hein. Põe o que você quiser aí. Pode pôr, fica à vontade. Esse ouro engarrafado. Vai entrar cebola e alho, certo? Exatamente, Edu. Então, cebola, alho, sabão de azeite, que vai manteiga aí, Olivardo. Ah, bom, vai. Deixa eu aproveitar. Vai manteiga daqui a pouco, meu filho. O azeite vai vir pra saúde. Sim. Dá sabor. Tá, 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 tá legal. Aí entra a cebola. Na sequência, a gente pode colocar o alho. E é o seguinte, ó. Essa receita vai ovo. O Olivardo perguntou pra mim, antes de começar o programa, Edu, você acha que é melhor começar com o ovo no começo ou no final? Quando você deixa no final, ele fica, na minha opinião, sabe quando fica um pouco, uma receita um pouco cegajosa? Tá. O ovo no final. Boa. O ovo no começo, a gente dá uma fritadinha nele. Então, eu acho que é melhor. Legal. Mas você decide. Edu, eu não deixo de usar nas minhas receitas louro. Eu precisava de louro. Vamos colocar já. Tá. Falou, tá falado. Eu pedi dar uma ordem, ó. Vamos colocar louro aqui. Vou pegar um pouquinho aqui. Ó, pode ter uns pedacinhos? Isso, pode. Só tirar o... Quatro pedacinhos? Ó. Tá ótimo, Edu. O louro. Tá ótimo. E aí a gente faz o seguinte, ó. A gente vai colocar cimentão também. Cimentão. Mas pouquinho. Tipo, ó. Um colher de sopa. Uma, duas, três colheres de sopa. Pronto. Pronto. Aí, vem um truque legal, ó. Vou colocar um pouco de manteiga aqui. Manteiga, ótimo. Vou colocar um pouco, tá? Vou colocar uma colher de sopa. Tá. E daí nós vamos colocar o... Nós vamos colocar o ovo. Então, aqui tem... Mais um pouquinho aqui, Edu. Cebola, alho, louro e um pouquinho de manteiga. Isso. Aí, aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar dois ovos. Agora vai. Dois ovos eu vou colocar aqui. Pronto. Dois ovos inteiros. Isso. E rapidamente você já tem que... Perfeito. Quebrá-los. E envolver bem nisso tudo. Ó. Aqui, quando a gente coloca no começo, tá vendo que as claras aqui, a parte da gema já começa a cozinhar. O que é interessante, ela vai ficar com os pedacinhos. Sim. Aí, ó. Feito isso, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Cenourinha. Cenoura. Cenourinha. Eu adoro cenoura. Cenoura. E aí, esse tempinho que a gente deixou o ovo ali, já fez muita diferença nessa receita. A gente pode colocar aqui, ó. Sim. O arroz. Pessoal, olha. Sabe aquela sobrinha de arroz que você esqueceu na geladeira? Olha ele aqui, ó. Ou pode ser o arroz integral, pode ser... É. O arroz integral fica uma delícia também, né? É que eu sou fã de arroz integral. Aí. Só dá uma olhada aqui no nosso... Tá bom. Podemos desligar. Tá bom, Edu. Tá bom. Tá bom. Aliás, ó. Já desliga, porque você vai entender o que a gente vai fazer. Aqui vai entrar farinha de mandioca. Farinha de mandioca torrada, Edu. Uma xícara de farinha de mandioca torrada. Isso. Eu vou... Posso tirar esse bife aqui já, Edu? Pode. Você quer reservar ele? É, só vou tirar ele e deixar aqui. Perfeito. Pode ser? Pode, lógico. Edu. Oi? Carmélia de Campinas. Ela pediu uma sugestão de molho pra colocar em cima do salmão. Molho pro salmão? Isso. Ó, uma receita... Duas receitas de fruta que muita gente gosta. Um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho, um pouquinho de azeite. Ou melhor fazer até com a manteiga, que vai ficar mais gostosa essa receita. Aí ela pode refogar, colocar suco de laranja diluído com um pouquinho de amido. De amido de milho, ela pode usar. E aí, o que a gente pode fazer? A mesma receita pode ser feita com maracujá também. As duas combinam demais com salmão. Concorda, Olivado? Sem dúvida. Laranja e... Sem dúvida. Laranja e maracujá. Você quer dar mais umidade aí nessa receita ou tá bom? Ah, tá bom. É, podemos colocar um pouco de manteiga. Se não basta. Manteiga. Você tem... Tem, vamos pôr um pouco de manteiga aqui. Pronto. Tá na minha mão. Boa. O Olivado gosta de pouca manteiga, você tá vendo? Tá vendo. Vamos pôr duas colheres de trisavó junto ali. É isso? É isso aí. Tá. E eu também quero, Edu, se possível. Sobrou aí um pouquinho de salsinha. Tem lá, né? Sobrou. Tem? Ah lá, lá na... Pode tirar um pouco daquela receita. É. Ó, você que tá acompanhando a gente, a gente vai fazer a receita agora do molho. Quem pede molho, ó, vamos fazer já. Naquela frigideira, Edu. Aquele fundo de panela ali que a gente tem, olha só, presta atenção você que tá acompanhando a gente. Ellen, todo mundo pergunta o que fazer com o molho. Esse molho de vinho, aqui, digo mais, até com o café que tá aqui do lomelado que eu acabei de tirar, dá pra fazer. Mas, ó, vamos fazer mais normal, pra todo mundo gostar. Eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de manteiga e vou soltar esse fundinho de frigideira aqui, ó. Junto aqui, a gente pode colocar duas bolinhas de louro, ó. E aqui, eu vou colocar um pouquinho de farinha, ó. Então, mais ou menos, umas duas colheres de sopa de farinha de trigo. Então, ó, manteiga, fundinho de panela aqui que a gente fez o lom, mas pode ser qualquer fundo aqui, tá, Ellen? Pode ser, por exemplo, uma panela que você fez outra receita, uma panela que você fez tender, outra panela que você fez qualquer outro prato do Natal. Aí você, com esse fundinho, você vai soltar com um pouquinho de manteiga, como a gente fez, desse jeitinho. Ó, aí, a gente vai soltar esse fundinho assim, ó. Fácil. Você tá vendo que tá mudando de cor aqui, ó? Olha isso. Tá ficando dourado, ó. Aí, aqui, ó, já perdeu aquele sabor de farinha. Aí, aqui, ó, colocamos vinho tinto, ó. Isso. Aí, eu tô usando vinho tinto seco, viu, Edu? Seco, perfeito. É. E, depois, na sequência, nós vamos usar... Tem o mel. Mel. E o vinho do porto. E o vinho do porto. Olha aqui, vai dar um adocicado esse vinho do porto, né, Olivar? Vai. Olha que molho de vinho diferente pra você fazer aí na sua casa, ó. Olha a cor que ele tá. Porque a carne de porco, ele requer um molho mais adocicado, né, Edu? Sem dúvida. Por isso, eu tiver errado. Não, não. E fica gostoso demais. Sim. Aqui, ó, vou colocar mel. Mais ou menos duas colheres de sopa de mel. Se você não gostar dele tão adocicado, você só não põe o mel aqui. Sim. E aqui, colocamos o vinho do porto, ó. Exatamente. Vinho do porto e mel. Ah, Olivar, mas não posso com álcool. Pessoal, aí, ó, o tempo que o Edu já tá aí mexendo, todo o álcool, ele vai evaporando. Fique tranquilo enquanto há o vinho. Tá bom? Perfeito. Isso é. É bom a gente falar aqui. Pegando no ponto, ó. Vou pôr um azeitoninho aqui, que eu acho que nunca é demais, viu, Edu? Pode pôr, fica à vontade. Aproveitar aqui. Aqui, ó, é aguardar o álcool ir embora. Você percebe? Pelo aroma indo embora. O que que acontece, ó? Esse tipo de molho, Olivar, combina com muitas carnes, né? Sim, sim. Então, você que vai fazer o seu Natal, combina com o Peru, combina com o próprio tender, que a gente usa aquele tender bolinha. Tender, boa ideia, hein? Combina com o lombo. O lombo. Não é? É isso. E aqui, ó, já tá no jeito. Se você quiser peneirar, você pode, tá? Quer peneirar, Olivar? Pra ter a perfeição do molho, podemos. Ah, Edu, eu acho que esse jeito grosseiro que tá aí, ele fica mais... Então, vamos lá, vamos nessa. É, mas fica à vontade, Edu. Quem quiser peneirar, então peneira. Não, faz o jeito que você... E o aroma fica muito bom, né? É. O porto você já colocou, né? Já. Já. Pronto. Ó, aí, ó. Olha a textura que ele fica. Ah, Edu, eu quero um pouquinho mais consistente. Pega a manteiga gelada, de tabletinho, de colher de sopa, em colher de sopa, gelado, põe aqui e mistura. Mas aqui, ó, pra mim já tá numa textura... Linda. Espetacular, não tá? Ficou bonito, hein, Edu? Ficou, também gostei. Gostei, achei bonito. Vamos passar pra cá? Vamos, agora vamos passar pra carne, Edu. Perfeito. Você que tá acompanhando a gente, ó. Aí, esse molhinho, olha na carne. Meu Deus. Aquela carne que fica mais seca, né? Olha, ó. Pus a folhinha de louro junto lá, ó. Ah, ficou bonito. Olha aí. Diferenciado, hein? Diferenciado, hein? Diferenciado, hein? Diferenciado, gostei dessa palavra. Receita bacana pra você de casa, é. Receita diferenciada, ó. Pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Sempre. 11-966-19-6388 ou pelo QR Code que tá ali do lado, ó. Pra mim, deu. Tá bom assim, você? Meu Deus. Tá ótimo, Edu. O Olivado tá falando igual eu. Meu Deus, Olivado. Meu Deus, meu Deus. Não, eu falo, eu falo que eu venho aqui pra ensinar, né? Mas a gente acaba aprendendo muita coisa com o Edu. Imagina. Você sabe que eu sou seu fã, Edu. Pra aproveitar. Fiquei muito feliz em ser convidado numa data tão especial que é o seu último programa do ano, é isso? Ou não? Ainda tem mais. Tem mais. É antes do Natal. Desculpa, desculpa. Antes do Natal. Você sabe que você fez parte de toda uma construção lá, que é a Quinta do Olivado, com as suas deliciosas receitas. E o sucesso é em função do teu trabalho. Eu sempre ia lá e ver o que o Edu... Principalmente nas viagens que ele fazia, que ele fez pra Ilha da Madeira. Muita coisa eu trouxe de lá e é o que é o sucesso hoje na Quinta do Olivado. Graças a Deus. Fica feliz. Graças a Deus.